Fala galera, aqui quem? Falou vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, né, hoje é segunda-feira, então primeiro de tudo, já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E amanhã, manos, vai ter sim atualização massiva, tá? Confirmado pela Epic Games. Olhem só o que eles colocaram aqui. 4.5.3.9.6.18.5.15.3.15.4.9.7.15. Respira, vagabito. O tempo de inatividade para a implementação da versão 23.50 vai começar às 5 horas da manhã no horário de Brasília. E o paramento será desabilitado um pouco antes disso. Então amanhã, manos, vai ter atualização, né, 5 horas da manhã ali nesse horário, né, como de costume. E aqueles números que eles colocaram ali em cima, né, que eu li ali pra vocês, é nada mais do que um código, tá, muito simples, da gente converter esses números para as letras na ordem do alfabeto, tá ligado? Então, tipo assim, o número 4, né, no caso, seria a letra D, que é a quarta letra do alfabeto. O número 5 seria a E e assim por diante, tá? E decifrando esse código aí, a frase formada é decifra o código, é exatamente. Não faz o menor sentido, né, mas enfim, né, é só um código que a Epic Games colocou ali. Não sei se vai ter uma ligação, né, com o tipo atualização de amanhã, porque a gente sabe que quando a Epic Games anuncia atualização, ele sempre coloca, né, uma frasezinha indicando o que pode estar chegando, alguma coisa assim. Talvez esse código, né, tenha alguma informação aí da história do jogo, né, que vai ter código aparecendo amanhã, não sei, algo do tipo, tá? Mas enfim, né, por enquanto, a galera não descobriu o que significa, né, 100% ainda, no caso, tipo, decifra o código, né, que é o código decifrado desse código. Ah, enfim, vocês me entenderam. Mas enfim, rapaziada, uma coisa bem importante que eu já falei aqui pra vocês é que essa aqui vai ser a última atualização da temporada e é uma atualização bem misteriosa, né, porque a temporada 2 já vai ser lançada no dia 8, que já é semana que vem, na quarta-feira. E é muito difícil, é porque eles fazem isso, tá ligado? Uma atualização massiva, uma semana antes de uma temporada terminar. Então fica aquela dúvida, o que vai ter chegando amanhã? Será que vai ter arquivos de evento ao vivo? Há essa possibilidade. Pode ter também, né, relação com o evento ali do The Creed, né, que eu já comentei aqui com vocês. Mas enfim, é uma atualização, né, realmente misteriosa. Vamos ver, né, porque que Epic Games, né, tá lançando aí só pros últimos dias. Mas olhem só, o Leaker Shining comentou aqui, né, o que a gente pode esperar, então, né, pra atualização de amanhã. Novos cosméticos, né, isso é padrão. Colaboração, né, com o Creed 3, que eu acabei de falar pra vocês. Há possibilidade dessa atualização ser justamente pra isso, né, por conta do início desse evento do The Creed, que já tem desafios relacionados com isso. Pode ser por causa disso mesmo, tá? Novas perks também chegando, né, a gente sabe que nas últimas atualizações, quatro, cinco perks, né, sempre são adicionadas aí no jogo. O clube de março, né, que já foi anunciado pra gente, mas ainda não se encontra nos arquivos. A picareta especial também. Desafios semanais. Informações, né, sobre itens que podem sair do cofre. A gente percebeu que nessa temporada vários itens voltaram, né, itens antigos. Os itens da página 2, né, do The Witcher vão estar chegando também, né, finalmente. Que eu já vou comentar mais sobre isso, tá? Que são cinco itens da página 2 e três deles a gente meio que já sabe, tá ligado? Alguns itens, né, também podem ser colocados no cofre amanhã. Também, né, voltar aí os arcos e os barcos, né, tem vazamento indicando que isso pode estar acontecendo em breve. E ainda mais coisas. E, mano, como eu falei, é uma atualização meio misteriosa porque é só pra última semana. E eu, sinceramente, não acho que a Epic Games nessa última atualização da temporada, tipo, faltando sete dias pra começar a temporada 2, vai lançar um novo item, tá ligado? Pode talvez trazer um item do cofre, mas lançar novo item acho difícil porque fará mais sentido a Epic Games esperar o lançamento de uma nova temporada pra lançar o item, tá ligado? Então acho que na última semana não é o melhor momento pra fazer isso. Itens sendo colocados no cofre também não vejo esse motivo porque, como eu falei, né, última semana da temporada faz muito mais sentido esperar pro lançamento de uma nova temporada pra colocar item no cofre, né, enfim. E só que uma coisa, né, que eu falei aqui pra vocês são os itens da página 2 do The Witcher. Olhem só, mano, amanhã, né, finalmente vai ser liberado. Eu acho isso meio que um erro da Epic liberar só na última semana porque é meio ruchado, tá ligado? Quem não vai conseguir jogar, por exemplo, essa semana, meio que não vai conseguir pegar os itens da conta porque é pouco tempo mesmo. Mas, enfim, né, são cinco itens e três deles a gente meio que já descobriu, né? Um deles, no caso, é a Zadelta, né, do The Witcher, que é o cavalinho, que apareceu no trailer da temporada, né, e esse item ainda não chegou, então tudo indica, certo, que vai estar chegando na página 2. E é o que tudo indica também, né, vai ser uma Zadelta, beleza? Outro item é o envelopamento do The Witcher que já tinha aparecido numa imagem e esse envelopamento não apareceu também na página 1, como dá pra ver na tela. E outro item também, né, um estilo adicional, certo, aí pro Geraldão, que já foi anunciado pela própria Epic, né? Esse aqui é confirmado 100%. A gente pode ver que quando a skin do The Witcher chegou, a Epic Games anunciou, né, que na página 2 iria estar chegando novos itens, incluindo um estilo, né, aí pro Geraldão, então, né, três de cinco itens a gente já sabe. Talvez os outros dois sejam, tipo, tela de carregamento, música, né, que ainda falta pra completar o conjunto aí inteiro, né, mas enfim, se você, né, curte bastante esse conjunto aí do The Witcher, fique ligado que amanhã, né, mais cinco itens vão ser liberados. Eu acredito, né, que vai ser fácil da gente pegar, porque só tem uma semana pra liberar, Epic Games, né, tá fazendo missões extremamente difíceis pra gente pegar os itens, né, pelo menos eu acho. E galera, tá acontecendo agora também o campeonato da comunidade do FNCS, tá? Começou às seis horas da tarde no horário de Brasília, então está em andamento ainda, e tem umas recompensas bem interessantes. O Ian Zitz, né, comenta aqui alguns detalhes, né, esse torneio é do modo duplas, e ele é liberado pra todo mundo, tá? Arena, Liga Aberta, como dá pra ver, então é um campeonato que realmente todo mundo aí ia poder participar, e as recompensas, olhem só, aqui na região do Brasil, as top 240 duplas conseguem na conta o pacotão FNCS Mediorum 2023 completo antes de chegar na loja. Aqui no caso, o pacote ali da imagem de baixo, né, o Jones ali com a camisa do FNCS, o bastão, que eu acho muito bonito, inclusive. Enfim, essas são recompensas legais, então, se é 240 duplas, é quase 500 pessoas recebendo aí esse pacote completamente de graça, e se você fizer apenas 8 pontos, já consegue, então, o spray Espada Shogun, que é esse spray aí, né, então basicamente participando, né, a dupla já consegue esse spray de graça também. Só que outra coisa que eu achei muito legal, que a Epic Games liberou nesse torneio, é uma recompensa só pro top 1, né, ou seja, a dupla campeã desse campeonato vai receber na conta esse gesto chamado celebração do campeão, que é um gesto super ultra exclusivo, tá ligado, só o campeão vai receber, que é basicamente, né, você erguendo o troféu do FNCS, é basicamente, tipo, aquela picareta do FNCS exclusiva, tá ligado, só que essa aqui é de outro torneio, no caso aqui da comunidade, mas muito legal também, né, acho bem legal quando é que libera, tipo, um item exclusivo desse nível, né, que é, tipo, realmente super exclusivo mesmo, né, enfim, somente as duplas campeãs de cada região, né, vão estar com esse gesto aí na conta, né, enfim, né, se você não sabia do torneio, né, e tudo mais, e você gostou do pacote do FNCS, vai estar chegando, né, na loja em breve aí, de qualquer maneira. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, fique ligado então, né, que amanhã aí, de madrugada, às 5 horas da manhã, já vai ter atualização, né, eu vou trazer pra vocês, né, claro, como sempre, todas as novidades e vazamentos, e eu quero ver o que vai ter, tá ligado, sinceramente, tô bem curioso pra ver porque que a Games tá lançando essa atualização aí, eu não acho, né, que ela vai ser pequena, acho que sim, vai ter algumas coisas interessantes, o meu palpite, eu acho que vai ser, de fato, pro evento do Creed, né, porque se encaixa muito ali com a data que eu falei, né, que o filme vai ser lançado agora início de março, e eu não acho que vai ser pra um evento final, né, muita gente tá comentando que pode ser arquivos de evento pra ser colocados, realmente faz sentido, mas ao mesmo tempo, né, tipo, já teve evento final de capítulo, é bem difícil ter, tipo, evento agora na temporada 1, e como eu já também, né, falei pra vocês, vai ter o lançamento do Criativo em breve, então é tudo meio que, tá tudo misturado agora, acho que é difícil ter evento final, tá ligado, de qualquer forma, né, claro, amanhã, né, fique ligado por aqui, né, vão ter vídeos, né, discutindo todas as novidades com vocês, então é isso, mano, usa aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!